Falando agora sobre a Covid-19, olha só, o Ministério da Saúde anunciou ontem a terceira dose, né? A dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para as pessoas com mais de 18 anos. O Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou nesta terça-feira a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 para maiores de 18 anos. Até então, essa dose de reforço vinha sendo aplicada somente em idosos e em profissionais da saúde. Agora, a terceira dose já está liberada para os adultos que tenham tomado a segunda dose há mais de cinco meses. A liberação era aguardada desde sexta-feira pela Secretaria de Saúde de Mato Grosso do Sul. Precisamos de avançar na imunização da população, principalmente com a chamada dose de reforço. Principalmente as pessoas acima de 18 anos, que possamos começar, pelo menos, já na próxima semana, nos acima de 50 anos. Três Lagoas possui quase 92 mil moradores com mais de 18 anos e mais de 83.300 pessoas estão imunizadas com as duas doses ou dose única. E são, portanto, o total de moradores com perfil para receber a terceira dose da vacina contra o novo coronavírus. A decisão já era aguardada no Estado. De acordo com o Secretário de Saúde de Mato Grosso do Sul, os municípios que tiverem condições podem começar a dose de reforço em maiores de 18 anos hoje mesmo, já que a maioria das cidades possui, sim, estoques de vacinas. Para que as doses de vacina que estão em estoque nos municípios e em estoque na rede de frio sejam utilizadas. A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas não informou ainda como será a aplicação da dose de reforço no município. O Estado deve anunciar os primeiros grupos a serem vacinados com a dose de reforço ainda nesta semana.